Música Faleceu na manhã desta sexta-feira no hospital na cidade de Cacoal a jornalista e radialista Marta Bonfim Marta lutava contra um câncer há quatro anos e nunca perdeu sua fé em combater a doença Marta Bonfim trabalhou por muitos anos aqui na rádio Rolim FM Como diretora Arno Voltz, amigo e colega de trabalho e presidente da rádio se emocionou ao falar da colega Olha, a Marta era uma guerreira, né? Na verdade eu trabalho já com ela, fiquei mais 13, 14 anos dentro da rádio Rolim E nomeei ela inclusive diretora e continuava sendo diretora até agora Era uma guerreira porque ela não queria se entregar não Fazia o que? 4 para 5 anos que ela estava brigando contra esse câncer que ela tinha Ela queria viver E uma das coisas que eu vejo é ela nunca estava desanimada Ela sempre estava para cima E animava outras pessoas, eu me lembro, pessoas que nós entrevistávamos na rádio Rolim E estavam para baixo, com o mesmo problema dela E ela botava esse pessoal para cima, botava, dizia Não, você vai segurar, vai melhorar E ela queria viver Tanto é que ela aguentou esse período todo Com muita dor, sofreu muito essa menina Mas Deus quis assim, né? A gente não sabe o dia de amanhã Mas a gente está muito triste, né? Toda a equipe muito triste Porque ela era uma guerreira lá dentro da rádio Era locutora, era diretora, era faxineira Fazia tudo lá dentro da rádio Ela falava assim, a minha segunda casa E às vezes até a primeira casa é a Rádio Rolim Ela adorava aquilo lá E tanto é que no dia 1º de abril Nos 10 anos do Pinga Fogo Nós até nominamos o estúdio lá Como o estúdio Marca Bonfim Homenagem a ela pela persistência dela Pelo trabalho que ela fez E eu sempre falava, tem que, se a gente quer homenagear alguém Que faça isso em vida E nós fizemos isso em vida Nominamos e hoje o estúdio da rádio Rolim Chama o estúdio Marca Bonfim E aí Tchau 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 Tchau